Bora, Marta! Olha, você não, não me assuste! Perdão, eu estava procurando por você, preciso de um grande favor seu. Eu lhe darei este chocolate se você responder sim ao pedido que eu vou fazer. Não há razão para você me dar isso, não há mesmo! Não diga isso, eu sei que você quer. O que quer que eu faça? É uma coisa fácil para você, peça a máscara e a capa do Superdínimo só um pouquinho e me empreste. A máscara do Dínamo? Não, não, eu não posso, eu não posso. Ele não pode, não! Eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso! Se eu emprestar a máscara e a capa acesa, ficará feliz. Me fazer uma pessoa pedir é uma boa ação. Ninguém chama atenção, tenho é que me esconder. É verdade! É, eu consegui para você! O superdínimo está em outro satélite, não vai descobrir. Não, não, eu mudei de ideia. A máscara do Dínamo, eu quis apoiar a máscara e a capa. Mas onde é que ele está? Ei, cabana, cabana! Superdínimo! Você está convenciva agora? Eu solteiro, o Superdínimo me emprestou isso. O Superdínimo me emprestou isso? Ele emprestou para você? Fica aí próximo a mim também! Então próximo a mim também! Fora! Lembra que vocês sempre me maltrataram. Agora não vou me pagar. Estão com força três mil e seiscentas vezes, malheu! Socorro! Socorro! Eles não podem escapar! Superdínimo! Mas que ótima pose! Aliás, eu posso bater numa foto? Boa ideia! Primeiro tiramos uma fotografia sem a máscara e a capa. Devolva! Vamos tirar uma foto no momento em que tira a máscara e a capa. Devolva isso! Há muito tempo que eu pedi isso! Devolva, por favor! Devolva! Me devolva! Me devolva tudo! Desculpa! Agora eu posso fazer o que eu quiser! Minha nossa! O que é que você foi fazer com a capa e a máscara? Não me venha com desculpas! Eu tenho que procurar essa pessoa! Já sei! Você vai por ali, Peixe! Está bem! Mas você diga que perdeu ou que foi você que perdeu? Ah! O índio me está acionando! O que é isso? O que aconteceu? Super on-o! Eu voltei à terra depois de muito tempo e queria rever todos, mas você não veio logo. Porque quando ouviu o emblema, não veio imediatamente. Sim, é que eu... Ah, é você que está aí. Onde está o Mauro? Ah, foram roubadas. O que? Roubadas? Puxa, é inacreditável. Para mim, que mentira. Ele disse que era só um pouquinho e dizer que fazer alguém feliz seria uma boa ação. Este revólver destrói as células do cérebro. Vou destruí-las como prometi. Espera de ver, eu juro que vou recuperá-las. Por favor, eu não quero ficar idiota, não. É ruim, eu não vou te pagar se enganar, minha mãe, irmã. Enganado? Muito bem. Se o homem que conseguiu a máscara e a capa é mau, o que falar com elas? Usará para o mal. O mundo será destruído. Só pessoas escolhidas podem usá-las. Não é que ele é tão severo assim? Nunca me passou pela cabeça que fosse. Cale-se. Não faça um pouco. Eu examinei cada um com esta máquina. Conheça os seus pensamentos. Duas coisas são necessárias para ser um guínamo. Uma delas é não usá-las para más ações. A outra é que não revelem o seu segredo. Todos vocês passaram. Mas agora isso aconteceu. Eu fui generoso demais. Não esqueça que o senhor admitiu que parte da responsabilidade era sua. Por favor, muito de Deus. Eu também achava o ladrão. Muito bem. Esperarei até cinco horas. Vocês têm três horas. Não esperarei nem mais um segundo. Vocês ouviram o que ele disse, não ouviu? Ouviu, senhora. Eu nunca esquecerei. Muito obrigado. É cedo para agradecer. Se não o encontrarmos, você ficará feito fuda. Não, amor. Me está lendo. Chava de conversa, pariãe. Vamos tratar de procurá-lo. Vamos. Obrigado a todos. Eu vou esperar em casa. Eu também vou para a sua casa. Mas já não tem ninguém. Eu sei disso. O que eu quero é ver televisão. Ah, essa não. Nós não precisamos correr. Não temos pressa. É que... Os 20 minutos já se passaram. O que eu quero é ver televisão? O que eu quero é ver? O que eu quero é ver? O que eu quero é ver? Aparecer a lança? Beleza! Socorro! Por favor, o senhor viu um homem com uma máscara em uma casa iguais a esta? Não, não vi não Eu vou explicar, a queridão está voando São três horas e duas horas mais eu estou perdida Mas o que estão fazendo? Tendem, tomem refrescos e chamem seus amigos Sariano, olhe o bolo, o Silvio se vai procurar Traga aqui, por favor Para Tom Desculpe, sabe, mas é que eu não posso sair da frente da televisão Três e meia Obrigado pelo bolo Só mais uma hora É melhor eu fugir para um lugar nas montanhas onde ninguém me encontre Vai dar um passeio? Então vamos juntos Não, não, eu desisto Se encontrou? Procurei por toda a cidade, ninguém viu um homem com uma máscara em uma capa Agora nós vamos ter uns trinta minutos Trinta minutos? Eu ficarei idiota e passarei o resto da vida no manicômio Mas Fariano parece tão feliz Bom Fariano Um homem de vermelho apareceu em número e atacou um carro forte e voou para a sul do oeste Era o que eu esperava Número 12, por favor, venho imediatamente Ele é um homem, não entende agora por que eu fiquei vendo televisão? Desculpe, não pensei em nós, temos só mais 12 minutos Que Deus me ajude, que Deus me ajude Lá está ele Vem lá Aqui, vamos lá Amadito, são três, eu sou um só, não posso enfrentá-los Você está cercado Atrás dele Voltam quatro minutos Eles já podem desistir Não adianta, faltam só três minutos Não adianta, faltam só três minutos Já está na hora, é melhor fazer o seu testamento O que é que ele diz? Passou um minuto da hora Agora não adianta mais? Vejam só como ele está triste É assim mesmo que eu sou Chegaram bem a tempo Eu não disse que valia tempo? Homem, cuidado de hoje em dia Guardem o segredo para vocês Sim, senhor Sim, senhor O relógio do super-hombre estava atrasado O relógio do super-hombre estava atrasado Ele está sempre voando Agora é isso, fui salvo Obrigado, nunca na vida eu vou esquecer Muito bem, amizade em tudo Bem, é melhor eu acertar o meu relógio Obrigado, senhora